Teria tido outro tipo de... Queres casar com a que idade? Ai, homem... Conta-te-es tudo. Ai, não sei, não sei. Primeiro quero conseguir estabilizar em termos profissionais e depois... É que tu, sendo muito jovem, tu tens uma vida que, citando os ban... Sim... A tua colega tem orgasmos múltiplos, parece. Ela adora. Adora isto. Quem é que não gostaria de ter? Eu digo isso porque sempre é bom. Prontos?